Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra me dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourar, minha vida de garro que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho de pão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e montão de viola, meu pai de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourar, minha vida de garro que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho de pão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e montão de viola, meu pai de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não